E aí galera, beleza? Eu sou o Robson Gomes e esse é o meu canal Sem Mó Games Então é isso aí pessoal, vamos continuar aqui nosso vídeo agora falando dos BOOM Os BOOM do GWF, hein? Não perdendo o foco, vou deixar ele fortão, pancadão Então vamos começar aqui rapidinho, como eu disse antes, eu vou falar somente do que eu uso O que eu não uso, controle de resistência, realing, que não tem vantagem nenhuma em dano, eu não uso Vou falar só do que eu uso para o vídeo ficar rápido, primeiro Esse aqui, fala que você vai ganhar 2% de Lifesteal Severity e 1000 de HP Lifesteal Severity é roubo de vida, viu? O próximo aqui, fala que você ganha 400 de estamina, ganhe, e 2 de Evrofrost da magia Esse 2 de Evrofrost da magia é resistência a frio, entendeu? Chance ao receber dano para ganhar até 2000 de bônus de dano no próximo ataque Quando você mata um inimigo, você tem a chance de lutar, de lidar até 2000 de dano de fogo para todos os inimigos próximos Você também ganha 2% de resistência a dano de frio Muito bom Nosso próximo ataque, esse mesmo Esse aqui é... Quando você desviar de um ataque, você lhe dá até 5000 de danos no seu atacante PVP eu não faço, o negócio aqui é PVE Então, vamos agora para Charandar Charandar, você ganha 400 de Power Você ganha 400 de Crítico Você ganha 3% de Action Point mais rápido Ao atacar um inimigo, você tem a chance de lhe dar 2000 de dano arcano Quando você mata um inimigo, você ganha 135 de Power por 45 segundos Este buff pode empilhar até 30 vezes O próximo é Dread Ring Dread Ring Você ganha 250 de Crítico e 250 de Movimento Você ganha 400 de Lifesteal, que é roubo de vida 3% de Desviar, Deflection É isso mesmo Ao lhe dar um dano, você tem a chance de lhe dar até 2000 de dano necrótico Ao longo de alguns segundos Depois que este efeito terminar, o alvo recebe 25% menos cicatrização de feitiços por 10 segundos Muito bom E esse aqui Quando você causar dano, você ganha uma pilha de loucura Quando você alcançar 50 pilhas de loucura, você ganha 4000 de Power 4000 de Roubo de Vida e 4000 de Regeneração 10 segundos depois de ganhar este bônus, suas pilhas são redefinidas Você só pode ganhar uma pilha de loucura por segundo Ace Wind Você ganha 400 de Vantagem de Combate Você ganha 400 de Estamina Você ganha 12% de Crítico Severity Você ganha até 2000 de Poder baseado em quanto em Estamina o guarde você está faltando E você ganha chance de ganhar bônus de 10% de Action Point quando matar um alvo Underdark 400 de Power e 1600 de HP 400 de Crítico e 1600 de HP Bônus de dano de Combate at the Vantagem é aumentado em 10% Você recupera a Estamina 5% mais rápido Ganha 10% de dano contra Demônios Tirania do Dragão 400 de Power 400 de Crítico 400 de Defesa 400 de Lifesteal E 8% de Crítico Severity Guilda não... O Guilda a gente bota Power Defesa E eu boto o Versailles de Montaria Mas se vocês não tiverem bastante ponto, bota em XP Então Esse aqui Life Steel Severity Combat at the Vantagem Estamina Regeneração Estamina Regeneração E... É... Engenharia Isso mesmo Ao tocar o inimigo você tem a chance de ganhar bônus de Crítico por 6 segundos Beleza Elemental Evil Power e 2000 de HP Life Steel Severity e HP Crítico e HP E... Ao tomar dano você tem a chance de curar até 24 mil pontos de vida ao longo de alguns segundos Após efeito terminar O seu Crítico é aumentado em 1000 por 10 segundos O que é 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 o que Obrigado.